Round 6, detalhes que ninguém percebeu, parte 2. Round 6 conta a história de pessoas sem dinheiro e endividadas, igual você que tá vendo esse vídeo. A série está fazendo o maior sucesso, sendo a série barra dorama mais assistida da plataforma Streaming Netflix. E vários detalhes na série ficaram imperceptíveis. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar e te contar detalhes barra teorias que aconteceram ao longo da série Round 6. E uma teoria que eu vou mostrar no vídeo de hoje, que o participante 001, o velhinho lá, é pai do protagonista da série, o Guihan. Exatamente isso. Eu tô passada, chocada. Continua aí no vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Mas antes, deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Agora, bora lá pro vídeo. Você já parou pra se perguntar por que a Minion não morreu? Quando ela ficou ali, sobrando, no jogo de Bolinha de Gude, o participante 001 é o chefe de todo o jogo, como muitos sabem. Ele foi o criador do jogo, podemos dizer assim. Mas sim, ele estava de fato doente, com um tumor na cabeça. Isso é totalmente verdade e não é fake. E durante o jogo da Bolinha de Gude, ele já estava muito mal. E ele precisava, de alguma forma, se retirar do jogo. Isso sem que ninguém desconfiasse de nada. Mas como fazer isso? Sem que ninguém percebesse a saída dele. A tal teoria é o seguinte, que o jogo da Bolinha de Gude foi feito pra tirar o velhinho do jogo. Pois é, pois ninguém iria escolher o velho pra fazer dupla. E então, ele acabaria sozinho, sem dupla. E ele sairia do jogo e iria morrer na história. Só que aí, a história tem uma reviravolta. Quando o Guihan escolhe ele, o 001, pra ser parceiro dele. E então aí, a Mil acaba ficando sozinha, sem dupla. Então, ela não morreria, pelas regras do jogo. Porque não era pra ela ter sobrado. Foi algo que fugiu totalmente do esquema. Quem era pra ter sobrado era o velhinho, o 001. Mas quem ficou sobrando foi a Minho. E é por isso que, no final da partida, quando os jogadores estão entrando lá nos seus dormitórios, a Minho está esperando eles. E todo mundo acaba se surpreendendo. Porque todo mundo pensava que ela teria morrido. Pois ela foi a única que sobrou. E não teve dupla. Eu também pensei isso. Eu pensava que ela tinha morrido. Pois é. E no final de tudo, você aí foi trouxa. E chorou pela morte falsa do velhinho. Uma perda de tempo. E logo no final da série, o velhinho acaba aparecendo. Mas logo depois, infelizmente, ele acaba morrendo. Por conta do seu tumor na cabeça. Essa agora é um detalhe barra observação. Que a Jussara, do canal, série e atriz, comentou em um vídeo dela. Que eu achei muito interessante. E eu vou contar agora pra vocês. Existe uma teoria que os jogadores acabam morrendo na história. Da mesma forma que ou eles colocam a vida de alguém em perigo. Ou eles colocam a sua própria vida em perigo em algum momento da história. E é como se eles estivessem pagando pela consequência de seus atos. É castigo, né? Pra falar a verdade. Se liga só. O Sagum, ele se mata no final do jogo. E antes dele voltar pro jogo, ele estava prestes a cometer suicídio. A Saibyoko morre com o seu pescoço sendo cortado. Pelo Sagum. Pois é. E antes do jogo, ela tinha ameaçado o cara. Que enganou ela de cortar o pescoço dele. É muita coincidência tudo isso, cara. E agora, a última teoria que eu contei no início do vídeo. Que é sobre o personagem 001. O velhinho lá. A teoria é que o participante 001 é o pai do Gihan. Isso porque, em toda série, os dois foram muito próximos. E em um episódio da série, o Gihan pede leite com chocolate. Quando ele pede isso, o velhinho que está atrás dele diz o seguinte. Eu tenho quase certeza que você era espancado pelo seu pai. E quando o velhinho fala isso, o Gihan pergunta. Como você sabia disso? E então, o velho vira e fala. O meu filho também dizia isso. E quando eles vão jogar o jogo da bolinha de gude, o velho fala que conhecia aquele lugar. Aonde iria acontecer a prova. Que era igual ao lugar aonde ele morava. E o Gihan responde em seguida. Dizendo que ele também conhecia o local. E mais um detalhe. O Gihan mora com a sua mãe. E ela não tem marido. E em nenhum momento o pai dele aparece. Quando eu soube disso, eu fiquei tipo, mano. Mas como assim? Tudo isso faz sentido. Agora fica a teoria no ar. Será que o 001 é o pai do Gihan mesmo? Isso possivelmente pode ser respondido em uma segunda temporada da série. Caso for acontecer. E se você quer mais teorias e detalhes sobre a série World 6. Tem a primeira parte desse vídeo aqui. E se liga só. Algumas teorias que eu mostrei nesse vídeo. Eu peguei do canal da Jussara. O canal da vida de séries e atriz. Lá ela conta mais detalhes e teorias sobre a série World 6. E fala também sobre vários doramas. Vai lá no canal dela e comenta que veio por mim. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Agora me responde. Gostou desse vídeo? Gostou desses detalhes e teorias? Então já deixe a sua avaliação no comentário do vídeo. Enfim, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.